Olá, eu sou a professora Luciana da disciplina de evolução e essa é a aula 8, então, sobre mutação. A mutação, como já vimos na aula sobre teorias evolutivas, ela é a fonte da variabilidade genética das populações. Ela é a fonte de variação sobre a qual a seleção natural pode agir. Então, o que o Darwin não conseguia explicar, qual era a fonte da variabilidade, mesmo em frente a um agente homogenizador, tal como a seleção natural, se a seleção natural acabava funilando a variação, como que a evolução continuaria operando numa variação restrita, né? Porque Darwin não conhecia qual era a fonte de variabilidade genética das populações, então é importantíssima nas populações naturais, que é a mutação e em alguns casos também a recombinação. Bom, mutação é tão difícil de definir quanto o gene, né? Como que a gente pode definir gene? Será que contamos também as regiões intrônicas do gene, as regiões não traduzidas? Para mutação também existe o mesmo problema. Geralmente, a mutação pode ser definida como uma alteração em pares de bases no DNA, mas muitas vezes a mutação também pode ser um evento mais amplo, pode envolver um segmento maior do cromossomo ou pode envolver um cariótipo inteiro, como é o caso das mutações cromossômicas. Bom, sempre que nós tratamos sobre mutação na aula de evolução, dizemos as mutações são aleatórias, ou seja, as mutações são casuais. Primeiro eu vou dizer o que não quer dizer essa afirmativa. Mutações casuais não quer dizer que todos os locos mutam na mesma taxa. Nós vimos lá na disciplina de genética molecular que existem locos que têm uma taxa de evolução mais rápida do que outros. Então, a mutação é casual, não significa que todos os locos vão mutar na mesma taxa. Também mutação casual não significa que todas as mutações imagináveis sejam possíveis. Existem alguns tipos de restrição até no desenvolvimento, mesmo que uma mutação grande seja vantajosa, ela simplesmente não vai ocorrer porque nem todas as mutações imagináveis e que seriam muito mais vantajosas são possíveis de ocorrer nos organismos. Também não quer dizer a casualidade das mutações que as mutações são independentes do ambiente. Também vimos na disciplina de genética molecular que existem agentes bióticos e abióticos que podem contribuir a aumentar a taxa de mutação. Então, alguns mutagens presentes no ambiente interferem, sim, na taxa, na frequência de mutação dentro de uma população. Bem, então, afinal de contas, o que quer dizer a casualidade das mutações? Significa que a probabilidade de ocorrência de uma dada mutação não é afetada pela utilidade que a mutação possa vir a ter em um determinado ambiente. Seria muito a gente querer propor que o gene sabe quando e como é melhor ele mutar. Então, o gene não sabe disso. Então, por isso que a mutação ocorre independente se aquela variante conferirá vantagem ou uma desvantagem ao organismo no seu ambiente. Essa mutação nova que surgiu, que contribuiu para o aumento da variação genética, ela pode se perpetuar na população, se ela for vantajosa, por exemplo, com um processo evolutivo tal como a seleção natural. Ou, muitas vezes, se a população for muito pequena, o fator evolutivo preponderante na fixação dessa mutação pode ser a deriva genética aleatória. Então, a mutação, a ocorrência de uma mutação, ela não depende se ela, ela não aparece somente para adaptar o organismo ao ambiente. Quem, o agente que pode promover essa adaptação, baseada nessa nova fonte de variação, seria a seleção natural. Bem, a recombinação, então, ela difere da mutação, porque geralmente, usualmente, a recombinação é recíproca. Então, muitas vezes, ela não altera os segmentos de pares de base. O que ocorre é troca entre segmentos cromossômicos que são homólogos. Então, ele não acaba mudando ou alterando o gene. Mas isso, se a mutação for recíproca. Em alguns casos, a mutação não é recíproca. Em muitos casos, somente um segmento cromossômico doa DNA para um outro segmento cromossômico. Nesse caso, então, ocorre uma alteração nos genes. ocorre uma mudança nos pares de base de um determinado gene. Então, nesses casos em que a recombinação não é recíproca, ela pode ser considerada também uma mutação. A recombinação, então, apesar de não ser uma fonte original, ela sempre, o resultado da recombinação é reorganizar uma variação, um segmento já existente na população, ela também pode funcionar, trazer variação na população. Isso nos organismos de reprodução sexuada. Então, a recombinação, quando acontece nos organismos de reprodução sexuada, pode trazer variantes, reorganizar de maneira diferente os genes, as frequências alélicas dentro de uma população, por fatores tais como a singamia, que é a união dos gametas, dos gametas para formar um zigoto. Então, esses gametas que são gerados, são diferentes do indivíduo que o gerou. Por quê? Porque pode ocorrer recombinação na formação dos gametas. Então, o gameta vindo de um indivíduo não é igual ao indivíduo. O gameta já começa pela quantidade de genes. O gameta, geralmente, em todos os casos, ele é a plóide, vindo de um indivíduo de plóide. E ainda ocorre a recombinação, o crossing over, lá na prófase 1, que acaba alterando já esses cromossomos, de modo que ele seja diferente do próprio indivíduo que o gerou. Gametas diferentes se unindo para formar zigotos. Então, acaba aumentando a variação também possível, determinada dentro de uma população. Bom, as mutações cromossômicas, como eu disse, também, não só a mutação, não envolve somente pequenos, um pequeno número de pares de base, pode envolver cromossomos, conjuntos cromossômicos inteiros, como é o caso, então, das poliploidias. Isso, algumas vezes, pode ser deletério para a população, a poliploidia. Por exemplo, quando se formam indivíduos triploides, isso ocorre em uma taxa bastante frequente nessas poliploidias em plantas, o indivíduo tipo triploide pode ser constituído de duas espécies diferentes. Uma espécie, então, que seria tetraploide, que cruzou com uma espécie diploide. A espécie tetraploide forma a gameta 2N, a espécie diploide forma a gameta haploide N. Então, gerando o cruzamento entre essas espécies, gera um indivíduo triploide. O problema desses indivíduos é na sua formação, na formação dos seus gametas. Então, em vez, ele não tem um par de homólogos, ele tem três cromossomos que são homólogos. Então, nessa combinação, eles podem, como eles são homólogos, eles podem ter essa configuração na meiose de um trivalente ou um bivalente mais um univalente. De qualquer forma, serão gerados gametas aneuplóides, ou seja, com desbalanço cromossômico. Vai ter gameta que tem conjunto cromossômico a mais e vai ter gameta que tem conjunto cromossômico a menos. Isso acaba gerando, então, em esterilidade. O mesmo vale, então, para os autotetraploides, quando aquela polipolitização ocorre naturalmente, como é o caso que ocorra em muitas plantas. Porque também o pareamento na meiose, agora ele não tem mais um par de cromossomos homólogos, ele tem dois pares de cromossomos homólogos. Quando o pareamento é dessa maneira, assim, entre dois bivalentes, ok, os gametas que serão formados apresentarão um conjunto proporcional, um conjunto gênico proporcional. No entanto, existem outras formas que podem segregar os cromossomos no indivíduo autotetraploide. Essas formas aqui, um quadrivalente, um univalente mais um trivalente, resultarão no mesmo problema dos indivíduos triploides. Ou seja, gerarão gametas que têm um desbalanço cromossômico, gametas com cromossomos a mais, segmentos cromossomos a mais e gametas com cromossomos a menos. E isso, né, gera, diminui a fertilidade, gera gametas, então, que são, que não são viáveis. O resultado, então, gametas não funcionais, ou letalidade ou inviabilidade ainda do zigoto. Um outro tipo de mutação, envolvendo agora, não o genoma inteiro, como o caso das poliproidias, mas segmentos cromossômicos, seriam as inversões. Então, nas inversões vão ocorrer duas crebras no cromossomo, e o segmento cromossômico vai girar 180 graus antes de se unir ao conjunto cromossômico novamente. Então, vai ter um arranjo, né, num indivíduo portador de uma inversão, que está invertido. No outro cromossomo, né, o cromossomo em que não sofreu a inversão, o arranjo continua o mesmo, mas no cromossomo invertido, o arranjo agora está invertido. Se essa inversão, então, for paracêntrica, ou seja, ocorrer paralela aos centrômeros, se ocorrer na geração de gametas desse indivíduo que é heterozigoto para a inversão, o que vai acontecer é que vai ter que formar uma alça para que haja o pareamento entre regiões homólicas, dos cromossomos homólicos, porque lembre que agora um cromossomo está invertido, e se ocorrer crossing over dentro dessa alça de inversão, o resultado, então, será formado um gameta normal, um gameta com segmento cromossômico invertido, que também é viável, né, apenas a composição de base está rearranjada de uma forma diferente, mas continua sendo viável, né, o portador de uma inversão, ele é sempre viável, vai formar um gameta com uma ponte dissêntrica, uma ponte com dois centrômeros, um centrômero vai ser puxado para um polo da célula, o outro centrômero será puxado para o polo oposto, então, isso vai acabar arrebentando o cromossomo, né, ou seja, o gameta gerado terá segmentos faltantes de cromossomos, logo, o gameta será inviável. E o outro resultado seria um fragmento acêntrico, né, se aqui tem uma ponte dissêntrica, o outro fragmento não tem centrômero, esse fragmento acêntrico, claro, vai ser perdido durante a divisão meiótica, então, um resultado, né, desse tipo de mutação cromossômica seria também reduzir a fertilidade dos portadores de inversão por causa de problemas na formação dos gametas, assim como lá no caso das polipleidias. Se a inversão, né, agora é pericêntrica, ou seja, ela envolve o centrômero, né, como está mostrando nessa cromátide aqui, a região invertida, aqui C e B, envolveu o centrômero, novamente, né, no crossing over, se houver crossing over na alça de inversão, né, porque para ver o pareamento da região A com a A, da B com a B, da C com a C, com a D com a D, no cromossomo portador da inversão, ele forma essa alça e ocorre o pareamento entre as sequências que são homólogos. Caso haja, então, o crossing over dentro da alça de inversão, os resultados seriam um produto normal, um gameta viável, um produto que existe a duplicação de uma região, aqui seria a região A, e a deleção de outra, que seria a região D, não está presente nesse gameta aqui, uma duplicação de D, aqui nesse caso, e a deleção de A, que é o resultado desse gameta aqui, e um produto de inversão, né, D, B, C e A, que gera um gameta normal, apenas o segmento está rearranjado. Novamente, né, ou uma consequência da inversão, né, também, além de diminuir a fertilidade dos indivíduos portadores das inversões, porque eles vão produzir uma quantidade menor de gametas que são viáveis, uma outra consequência é diminuir a frequência de recombinantes. Essa estrutura aqui, essa alça de inversão, é um impedimento para que ocorra a crossing over. Então, ele diminui, é outra consequência da inversão, então, também é diminuir a frequência de recombinantes. As translocações, agora também seriam mutações que envolvem troca de segmentos, só que agora entre cromossomos que não são homólogos. As translocações, elas são também importantes na meiose, também vai diminuir, vai causar semiesterilidade, ou seja, metade dos gametas produzidos serão inviáveis e metade, se ocorrer um tipo de segregação, os gametas serão viáveis, se ocorrer outro tipo de segregação, os gametas serão inviáveis. Então, a semiesterilidade é uma consequência, é uma característica, também, das translocações. Geralmente, as translocações recíprocas são as mais comuns, então, um segmento doa, um cromossomo doa um segmento para outro cromossomo não homólogo, e esse cromossomo não homólogo doa um outro segmento para outro cromossomo não homólogo, também. Esses dois tipos de translocação, a fusão robertsoniana, em que ocorre translocação em recíproco entre os braços curtos de cromossomos acrocêntricos formando um cromossomo metacêntrico, e a fissão, que seria um cromossomo metacêntrico se dividindo, um cromossomo metacêntrico dando origem a dois cromossomos acrocêntricos por meio de translocação com um cromossomo acrocêntrico não homólogo, são muito importantes no processo de especiação por exemplo em peixes. O processo de gênese de novas espécies em peixes envolve muitos casos de translocações, são devido a muitos casos de translocações. Então ocorre uma translocação é fixada em uma população, na outra não está fixada, então acaba que essas entidades biológicas não mais se reconheçam como parceiros que produzam descendentes que sejam viáveis. Então aqui está mostrando o caso de uma fissão em que um cromossomo metacêntrico vai dar origem a dois cromossomos acrocêntricos por meio da translocação com um cromossomo acrocêntrico, então aqui está mostrando uma quebra no cromossomo metacêntrico e no cromossomo acrocêntrico, essa parte, essa porção do cromossomo metacêntrico sem centrômero vai se unir à porção do cromossomo acrocêntrico com o centrômero, que seria esse resultado aqui, e a porção acêntrica do cromossomo acrocêntrico será unida com a porção cêntrica, onde existe centômero, do cromossomo metacêntrico. Então o resultado é um cromossomo metacêntrico dando origem a dois cromossomos acrocêntricos. A mutação, como eu defini no começo da aula, a mutação no nível de genes é o que altera alguns segmentos de pares de base dentro de um gene, saímos então de envolver um genoma inteiro, como no caso das polifloidias ou segmentos cromossômicos, como no caso das inversões e das translocações. A mutação gênica, por sua vez, pode ser classificada como direta, por exemplo, houve alteração de uma adenina para uma timina, reversa uma adenina para uma timina e depois retornando para uma adenina, voltando então à forma original. Também pode ser classificada como transições e transversões. As transições seriam a mudança de uma purina para outra purina, as purinas são adenina e guaninas, ou de uma pirimidina para outra pirimidina, uma citosina e uma timina, enquanto que as transversões seriam a alteração de uma purina para uma pirimidina ou vice-versa. Uma consequência bastante drástica de uma mutação gênica seria a adição ou deleção de segmentos de uma base só, de uma única base, num segmento gênico. Por quê? Quando, depois que esse gene é transcrito, esse RNA mensageiro, esse RNA mensageiro será traduzido em proteína. e o ribossomo, lembrando lá das aulas de genética molecular, ele vai ler o RNA mensageiro de trinca em trinca, ou seja, de três em três bases. Então, a inserção ou a deleção de uma única base acaba alterando toda a matriz de leitura, todo o modo como o ribossomo vai ler aquele RNA mensageiro, resultando num produto totalmente diferente do que seria o produto original do gene. Então, aqui tem um exemplo, né, que foi colocado de trinca em trinca, CAT, CAT, CAT. Aqui, no caso, houve a inserção de uma base qualquer, pode ser uma citosina, uma guanina, uma timina, não importa. Então, a primeira base, quando o ribossomo for ler esse RNA mensageiro, continua a mesma, vai codificar o mesmo aminoácido. A segunda já vai ser formada por essa base que foi inserida, coloquei um X aqui, mais o C e o A da próxima, né, seguindo a sequência do RNA mensageiro. Já é um códon diferente e será, então, codificado um aminoácido diferente da forma original. Nesse exemplo aqui, eu coloquei logo uma deleção, né, depois dessa inserção, houve uma deleção, aqui no caso, dessa citosina. Então, continuando, né, o próximo, trinca acelida pelo ribossomo será constituída pela timina que sobrou desse, dessa trinca aqui, mas, ó, a citosina foi deletada, o A e o T da trinca seguinte. Também, né, já é um códon diferente do original, será colocado nesse local um aminoácido diferente do original. No entanto, o restante, né, das trincas, porque houve uma adição e uma deleção logo em seguida, continuará o mesmo. Se, portanto, se não fosse, né, ter uma adição e logo uma deleção, somente essa adição aqui alteraria toda a sequência de trincas que seria lida pelo ribossomo resultando, então, no produto totalmente diferente do gene original. As mutações também podem ser classificadas com relação à sua consequência, elas podem ser silenciosas. quando existe a alteração de um códon de nucleotídeo para um outro códon, mas porque o código genético é degenerado, diferentes nucleotídeos, diferentes trincas, perdão, podem codificar o mesmo aminoácido, então, a mutação não terá consequência nenhuma. Alterou o códon, mas o aminoácido a ser sintetizado, a ser codificado, continua sendo o mesmo. Então, aqui tem um exemplo, né, o códon AGG. houve uma mutação na primeira base da trinca de A para C, então, foi um códon que é original AGG para CGG. No entanto, tanto AGG como CGG são códons para o mesmo aminoácido, para a arginina, então, essa mutação seria silenciosa. Aqui, essa tabela representa, então, o código genético, todos os aminoácidos sendo codificados pela combinação de trincas em trinca dos nucleotídeos. Aqui está a primeira base da trinca, que pode ser U, C, A ou G. A segunda base pode ser U, C, A ou G. E a terceira base, a mesma coisa, pode ser U, C, A ou G. Então, aqui, no caso, né, a trinca original era AGG, ó, A, G, G é códon da arginina, mudou para CGG, CGG também é códon para a arginina. Então, né, com relação à consequência, resultado dessa mutação, ela é silenciosa, não haverá alteração nenhuma no produto do gene, que é a proteína. Agora, pode ser que ocorra uma substituição de troca de sentido. Alterou o códon e também alterou o aminoácido, mas, no entanto, essa troca de sentido pode ser sinônima quando o aminoácido alterado ele é quimicamente similar ao original ou não sinônima quando o aminoácido, né, o códon alterou para o aminoácido que é quimicamente diferente do original. Temos um exemplo aqui de um códon AA, que é do aminoácido lisina, é um aminoácido básico, houve alteração na segunda base da trinca de A para G, resultando, então, no códon AGA. AGA é códon para um aminoácido diferente da lisina, AJA é códon para a arginina, no entanto, tanto a lisina como a arginina são aminoácidos básicos, então, essa seria uma substituição sinônima, de troca de sentido sinônima. Então, aqui está o códon AAA, que é da lisina, e o códon AGA, que é da arginina, ambos são aminoácidos básicos. A troca de sentido pode ser, também, substituição de troca de sentido pode ser não sinônima, quando a substituição de uma trinca, ela resulta em um aminoácido quimicamente diferente do original. Um exemplo seria o códon CGC, que é códon parginina, que é básico, houve, então, uma substituição no segundo nucleotídeo da trinca, de G para C, resultando, então, no códon CCC, que é códon para prolina. Prolina não é um aminoácido básico como a arginina, a prolina é um aminoácido neutro. Então, isso configuraria o resultado dessa mutação, que seria uma mutação de troca de sentido não sinônima. Então, aqui está mostrando o códon C, C, C da prolina e C, G, A, CGC, perdão, o códon da arginina. Prolina neutro, arginina básico. Quais seriam as consequências dessas mutações, então, de troca de sentido? Poderiam resultar em mutações lunas, que seriam a perda da função da proteína, quando ela ocorre no sítio ativo da proteína, ou próximo a esse sítio ativo da proteína, ou uma mutação mais leve, líquida, seria uma mutação mais fraca, quando essas mutações de troca de sentido ocorrerem fora do sítio ativo da proteína. Então, o produto desse gene pode ser uma proteína parcialmente ativa, não teria uma consequência tão drástica se esse tipo de mutação tivesse ocorrido no sítio ativo da proteína. Ainda com relação às consequências da mutação, podemos classificar as mutações também como sem sentido. Então, lembremos que existem alguns códons que não determinam nenhum aminoácido, mas determinam o final do processo de tradução pelo ribossomo. Quando o ribossomo, então, lê essa trinca, esse códon de terminalização, significa uma parada do processo de tradução e não inserir mais um outro aminoácido na sequência polipeptídica. polipeptídicas. Então, temos aqui o códon CAG, que é o códon aminoácido glutamina, foi alterada a primeira base da trinca de C para U, o AG, então, é o códon de parada da tradução. Então, onde era para ter um aminoácido e provavelmente outro na sequência, agora o ribossomo leu por causa dessa mutação e ele vai parar a síntese proteica nesse ponto. Então, os códons de parada UAA, UAG e UGA, são todos códons de parada do processo da tradução. E aqui o CAG, o códon da glutamina. Bom, a mutação também, ela pode ocorrer quando existe na formação de gametas de um heterozigoto, de um indivíduo heterozigoto, por exemplo, espera-se que 50% dos gametas gerados por um indivíduo heterozigoto contêm um alelo A, por exemplo, os outros 50% contêm um alelo A, porque ele é um heterozigoto, o A é um A. Existem alguns casos em que a proporção de gametas de um heterozigoto é desbalanceada, não é 50% 50%. Muitas vezes está 80% do alelo A, dos gametas contêm o alelo A, e só 20% contêm o alelo A, o que poderia estar ocorrendo causando esse desvio meiótico, esse distúrbio de segregação, também conhecido como distúrbio de segregação. Pode ser um fenômeno chamado de conversão gênica, ou seja, alguns, nesse caso de um heterozigoto estar formando mais alelo A do que alelo A, quando se esperava 50% de cada, alguns alelos A estão sendo convertidos em alelo A. Essa figura aqui, vocês já viram na aula de genética molecular, ela mostrava um processo de reparo do DNA pós-replicação. Então, tinha uma lesão na fita molde do DNA, a DNA polimerase parava, o processo de replicação, pulava essa lesão aqui, e só mais tarde essa lesão seria recuperada. De que modo? A fita que está sendo sintetizada usando essa como molde, ela é igual a outra fita molde. Então, o sistema de reparo recortaria nessa mesma região aqui a outra fita molde, colocaria na fita recém-sintetizada, e depois a DNA polimerase utilizando esta fita recém-sintetizada que copiaria a brecha faltando na fita molde, então, restabelecendo a informação genética. Isso é possível, então, porque o DNA é constituído por uma dupla hélice, que é complementar. Agora, imagine se a lesão ocorreu nesta fita parental e no mesmo local na outra fita parental. não tem mais como sistema de reparo buscar a informação intacta nesse cromossomo apenas, mas existe, se o organismo é diploide, essa região aqui que estaria lesada em ambos as fitas molde, ela teria, poderia ser reestabelecida no cromossomo molo, isso para um organismo que seja diploide. Então, imagine agora que esse organismo ele é heterozigoto, então, aqui o que está lesado seria o gene, a região do gene azão, como está lesado nas duas fitas molde, o sistema de reparo vai buscar o cromossomo molo, e o cromossomo molo é azinho, então, o pedaço que será colocado para reparar essa lesão não será mais o gene azão, será do gene azinho. Então, essa forma de reparo do DNA, quando existe lesão no mesmo, ponto, e o sistema de reparo busca a informação no cromossomo molo, é que pode ser responsável pelo desvio meiótico, quando em heterozigotos existe a formação, a formação não é balanceada 50% para um alelo, 50% para o outro alelo. Bom, a recombinação cromossômica desigual, ou também conhecida como crossing over desigual, como eu falei para vocês, a recombinação geralmente recíproca, mas ela também pode ser desigual, somente um cromossomo doando o segmento para o outro e esse outro não, doando, fazendo a reciprocidade do mesmo segmento para o cromossomo doador. Nesse caso, a recombinação também pode ser considerada como uma mutação. A recombinação desigual, ou crossing over desigual, ela é responsável por muitos eventos de duplicação gênica. Então, o que foi passado? Um cromossomo passou um gene para o outro, agora, esse cromossomo na mesma linha, ele tem duas cópias de um mesmo gene. Quando ele for fecundar um gameta que tem uma cópia só desse gene, formará um indivíduo que tem três cópias do mesmo gene. O indivíduo, para funcionar normalmente, ele tem que ter as duas cópias desse gene. De modo que essa cópia extra acaba sofrendo várias, como as outras cópias, sofre mutação, mas a seleção natural, ela determina, delimita a mutação, a variação, para que esse organismo continue ativo e funcional. Nas duas cópias, a cópia extra vai acumulando mutação e a seleção natural, entre aspas, não está enxergando esse acúmulo de mutação. O resultado desse acúmulo de mutação pode ser a divergência desse gene, da função desse gene. Então, esse gene tinha determinada função, com esse acúmulo de mutação que passou pela seleção natural, porque esse organismo já tem duas cópias normais que fazem esse organismo funcionar normalmente, acaba gerando, então, uma função diferente. Então, esses eventos de duplicação gênica são responsáveis por grande parte da diversidade de genes, por exemplo, as famílias das globinas humanas, existem diferentes tipos de hemoglobinas, de subunidades que formam a hemoglobina na vida introterina, na vida após o nascimento, muito provavelmente, toda essa família gênica foi gerada por eventos de duplicação gênica, então, é um evento muito, um processo muito importante na evolução molecular, na evolução molecular, na evolução dos organismos. os elementos transponíveis, também nós vimos, né, mais profundamente em genética molecular, eles são capazes, segmentos cromossomos, são capazes de se remover, se cortar de uma determinada região e se inserir em outras regiões. Eles podem perturbar o funcionamento do gene quando eles se inserem no meio de uma região codificadora ou ainda quando eles se inserem nas regiões reguladoras do gene, não na região codificadora, ainda assim pode causar uma alteração na expressão desse gênio. Um gênio que não seria funcional, por exemplo, nesse tipo de célula, por causa do elemento transponível, pode começar a ser funcional. Então, também pode mudar o resultado dos elementos transponíveis, pode mudar a atividade de gênio. Quando se estuda, então, as mutações, é importante, né, ter em mente as diferenças dentro do que significa uma taxa de mutação e a frequência de uma mutação. A taxa de mutação refere-se, então, ao número de mutações por uma unidade de tempo. Qual unidade de tempo? Pode ser divisão celular, pode ser divisão meiótica para a formação de gametas, pode ser por geração, pode ser o tempo de divergência de um ancestral comum, como nós vimos lá na teoria neutralista do relógio molecular. Enquanto que a frequência da mutação seria quantas vezes essa mutação aparece entre os indivíduos de uma população. Essa foi a aula sobre mutação. A próxima aula, a aula nova, então, será sobre especiação. Bom estudo! Tchau, tchau, tchau.